Mais uma vez, a equipe de Tony Brady sai para as entregas de brinquedos à rua. Hoje, Papai Noel, esse ano, é o Rodolfo e Rafael. Os dois saem aí para a entrega de brinquedos nas ruas da cidade de São José dos Campos. A carreata começa daqui a pouco, aqui pelas ruas de São José dos Campos. Nesse momento agora, o pessoal fechar seus olhos agora e começar a pensar no quanto isso é importante para nós. Que hoje, independente do que nós vamos encontrar, das crianças que nós vamos encontrar, mesmo que nós não conseguimos alcançar tudo o que eles queriam alcançar, mas nós precisávamos ver o sentido do que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos fazendo uma doação de brinquedos, que muita gente ajudou. Tem um pouquinho de cada um nesse meio. Mas se cada um está participando hoje, a gente não sabe até quando a gente vai poder fazer isso aí. Só Deus vai saber. Mas nós temos certeza que o intuito nosso hoje aqui, de fazer tudo isso aí, é pensar no quanto isso vai fazer diferença na nossa vida. No quanto isso vai fazer proveito na nossa vida. Por quê? Porque não é porque o Papai Noel, porque é eu, é o Tony, é a Silvana, é o Cotinho, as pessoas que estão participando aqui. Mas que a gente pudesse passar uma mensagem de quanto mais a gente possa nos unir, o quanto a gente pode fazer a diferença. O quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode... é... fazer o bem a alguém. Quando a gente quer, quando a gente se une, ninguém pode contra nós. É claro que a gente não vai conseguir ajudar a gente, mas se todo mundo estivesse na sua parte, o dia do Cotinho, eu tenho certeza que muita gente seria alcançada. E desde já eu quero agradecer a todo mundo que está nos ajudando, tá? E pedir a Deus que nos dê força hoje. E dê calma também, porque tem momentos que a gente fica meio assim, nervoso, porque a gente quer fazer isso, quer fazer isso? Dê calma, para a gente poder estar entregando os presentes para todo mundo, alcançar o máximo de criança possível. E eu tenho certeza que isso vai fazer diferente na sua vida. Não aqui hoje, mas na nossa família. Amém? E que isso vai ser... Eu acho que isso aqui vai ser... Tudo que nós fizermos hoje vai ser transformado em bênção para a nossa vida. Amém. Antônio, fala uma coisa, Antônio. Eu acho que é isso mesmo, e o intuito disso tudo, né, como o Nilson já falou, o fato da gente fazer o bem para as pessoas e emanar aquela energia positiva que Deus nos dá. Então, tem muita gente que fala assim, Poxa, eu posso ir? Pode. Desde que você esteja imbuído, né, no mesmo clima, no mesmo objetivo, que é o quê? Fazer o bem a uma criança. Cada vez que você dou um brinquedo e que a gente consegue olhar para o sorriso de uma criança, com toda certeza, nós estamos colocando mais uma pedrinha na nossa coroa lá em cima. E todos nós aqui seguimos a Deus. Todos nós aqui temos Deus como nosso caminho, né, como a linha que a gente segue sempre. Isso a gente fala no rádio, sempre que a gente está com esse casal, eles falam, o Nilson, graças a Deus, mais próximo que nunca, a Silvana, lutadora, o Rodolfo que já esteve com a gente, o Coutinho sempre participou e essa é a primeira vez que ele participa com a gente. Então, Coutinho, a gente quer que você leve esse espírito, né, de união, de amor, de solidariedade aos seus colegas lá na fábrica. E fale para ele que nós somos pessoas do bem, ligadas a Deus e tudo que nós fazemos aqui, nós temos a direção de Deus. Então, que Deus abençoe todos nós, Ele tem feito muita coisa e cada fechamento de ano, só para encerrar, o que a gente fica mais feliz é porque nós passamos o ano todo e nós tivemos a nossa família com saúde, o nosso salário, conseguimos fazer a compra do mês, pagar as nossas contas e ainda sobrar um pouquinho para ajudar as crianças e tudo isso é dádiva de Deus. Então, obrigado, Senhor, por mais esse ano, pelo fechamento de mais essa campanha. Dia 12 de dezembro, mais uma vez, a equipe de Tony Brady sai nas ruas da cidade para a entrega de brinquedos às crianças carentes de São José dos Campos. Feliz Natal! Go, ho, ho! Feliz Natal a todos! Cadê o vela? Cadê o vela? Aqui, 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 ó Vamos pegar um presentinho Vamos pegar um presentinho Pega um presentinho O que é o presente do Babaná? O que é o abonente? O que é o abonente do Babaná? Você, você tá o abonente do Babaná? Foi da escola Depois eu venho gravar Foi Então vai ganhar um presente do outro do Papai Noel Eeeeeee Felizinha Felizinha, vamos então? Vamos Gente, com Deus, nós vamos atrás Tem mais um, só Um presentinho pra ela Tudo Olha aqui Olha aí, tá? Olha aí, tá? Olha aí, tá? Tchau Beijo 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 Tchau Vem, vem Papai Noel! 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 Vem Papai Noel!